Mas sim, mas de novo, agradecendo a Osmane, dizendo que a associação tem sido parceira da Procuradoria Geral nesta luta, porque esta luta é de todos nós e esta parceria é continuada, tenho certeza, com o colega Morimeiro, parceria que é extensiva a todos os segmentos do Ministério Fundo, Comunidade, Escola, Corregedoria, mas enfim, todos nós estamos juntos nesta luta que é de todos nós, mas sem mais delongas, vou então passar a palavra ao Fábio Medinosório, Fábio Medinosório, pessoa queridíssima do Ministério Público, foi promotor por quase 15 anos no Rio Grande do Sul, deixou o Ministério Público, onde atuou brilhantemente, se destacando na área de propriedade administrativa e passou para atividade privada, nem por isso deixou de frequentar o Ministério Público e aqui tem muitos amigos e muitos seguidores, pois é por muitos considerado o maior doutrinador na área de propriedade administrativa. Então é por outro motivo que foi alçado ao cargo de ministro, o ministro do governo Temer e evidentemente acabou saindo por não concordar com certos aspectos negativos do governo. Tenho certeza de que se o Fábio continuasse o governo, o governo estaria muito melhor, mas eu sou suspeito para falar, mas isso é uma verdade, nós não poderíamos deixar ele dizer. E o Fábio aceitou prontamente o convite para nos prestigiar aqui com uma proposta, uma palestra, ele está com uma série de compromissos, veio correndo aqui para Guarujá, tem que retornar a São Paulo e até por isso eu coloquei primeiro para ser ouvido hoje, então o Bahia que está na programação por conta da dificuldade horária do Fábio, mas agradecendo muito o carinho, a boa vontade e a amizade do Fábio de poder estar aqui e nos brindar com esta palestra. Fábio, você tem a palavra, muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Filipe Locke, presidente da Associação do Ministério Público de Estado de São Paulo, uma honra aceitar esse convite e estar aqui nesta instituição. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar também o Procurador-Geral de Justiça, doutor Esbani, as suas pessoas, saudar todos os amigos e amigas do Ministério Público de Estado de São Paulo para estar aqui presentes, cumprimentar também os doutores Pedro, grupo de estudos, Ponte, com a autoria, Filipe da escola, na mesa, doutor Molinheiro, presidente da Associação do Ministério Público Eleito, tomar a posse em breve, cumprimentá-lo e um carinho muito especial, cumprimentar o doutor Renato Marino, a quem admiro profundamente, é uma honra estar de seu lado na mesa, que palestrará na sequência, infelizmente não poderia ouvi-la, que é um prejuízo para mim, evidentemente. Eu fico muito feliz em poder contar com essa oportunidade de compartilhar algumas reflexões aqui nesta seleta plateia, em que nós traremos, evidentemente, reflexões institucionais, além das jurídicas e extremo senso, sobre o ambiente que vivemos e que trata das prerrogativas e atribuições do Ministério Público, do desempenho dos seus deveres institucionais, das suas funções, um manejo de ações de improbidade administrativa e improbidade empresarial, que são leis que tratam de matérias muito sensíveis à sociedade brasileira, de combate à corrupção administrativa, à improbidade administrativa e à corrupção empresarial. Então, os temas sensíveis que dizem respeito a esse ciclo primitivo que toca a própria operação da Vajato. E, portanto, que traz à tona essa verdadeira revolução pela qual vem passando o nosso país com esses novos atores, que são as instituições fiscalizadoras, Ministério Público, Judiciário, o primeiro plano, mas também agentes da Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas da União, Ministério da Transparência, Receita Federal, Cade, Procuradoria da Fazenda Nacional, Advocacia Geral da União, Ministérios Públicos dos Estados, Advocacias Públicas, enfim, todas essas instituições que alguns políticos podem chamar, pejorativamente, de corporações, mas que em grande medida também constituem um substrato mais estável hoje da burocracia brasileira e mais qualificado, que tem autonomia intelectual, que tem trevado técnico-científico, que tem características que dão uma certa estabilidade, que os torna ofensos a ingerências político-partidárias e que faz com que possam promover algumas transformações necessárias, como listamentos que são profundamente alterados por fenômenos patológicos que têm afligido a sociedade brasileira há muitos anos, e que tem funcionado com razoável qualidade, ao ponto de terem assimilado novas tecnologias e estarem funcionando a contento, de tal sorte que produziram esta autêntica revolução chamada Operação Nova Jato. Diga-se o que quiser da Operação Nova Jato, mas o certo é que, recentemente, ela foi premiada pela transparência internacional como a melhor atividade anticorrupção no mundo, mais recente, a premiação foi essa, quer dizer, se produziu um resultado espetacular em termos de recuperação de ativos, e esse é o princípio basilar que mordeia qualquer atuação anticorrupção, se produziu, portanto, um resultado visível, concreto em termos de recuperação de ativos de acordos, os acordos de emigência, os acordos, as relações premiadas, tem oferecido um retorno muito positivo à sociedade brasileira, muito rápido, tem desvendado redes criminosas que estavam se apropriando do Estado brasileiro para fins puros, para fins privados, com uma rapidez considerável, ao ponto de ter obtido uma premiação de inegável repercussão internacional. Então, nós estamos vivendo esse momento em que essas corporações, essas instituições são atacadas em um contexto sociopolítico, um contexto em que o Congresso Nacional, atores políticos do âmbito nacional estão se mobilizando para olhar para essas corporações, que são corporações de algum modo, podem ter as suas mazelas, podem ter os seus problemas, como todas as instituições no Brasil as têm, mas elas produziram um fenômeno muito importante. Então, nesse contexto, nós temos que fazer uma leitura do que é esse instrumental posto à disposição do Ministério Público brasileiro, as ações de improbidade administrativa e propriedade empresarial para o futuro próximo. Como o Ministério Público deve atuar com essas ferramentas? E aqui eu trago algumas breves sugestões para reflexão. Bom, esse ciclo punitivo, em primeiro lugar, essa é uma primeira premissa que eu trago, então, a ação, esse ciclo punitivo, ele atua de modo cada vez mais integrado. Ações de improbidade administrativa e empresarial devem ser vistas e tradicionalmente eram vistas à luz do princípio que norteia ou que norteava a atuação das instituições, é o princípio da independência das instâncias. Cada um atuava no seu quadrado. Hoje, cada vez menos isso deve acontecer. Cada vez mais as pessoas devem atuar interligadas e interconectadas. Quer dizer, o fato aconteceu, nós temos que pensar, isso aqui é cível, isso aqui, o mesmo fato ele gera uma repercussão disciplinar, ele gera uma atuação por improbidade, ele gera uma atuação criminal, ele gera uma atuação em outra instância, na receita, ele gera uma atuação em uma outra esfera distinta. Pois bem, o Estado, ele é visto pelas pessoas, pelos destinatários da ação repressiva como um só. E quando o Estado atua de modo contraditório, incoerente, incongruente, ele é visto como um Estado de poder público frágil. E muitas vezes, já se percebeu no passado, o próprio Ministério Público atuando de modo contraditório ele próprio. Por exemplo, um membro do Ministério Público um arquivando criminalmente o fato e outro, na área da improbidade, ajuizando uma ação ou vice-versa. Ou atuando sem saber o que o outro, na receita federal, na receita estadual, está fazendo, ou que a polícia está pro governo, ou que outra instituição está atuando. Portanto, a ideia de atuação em rede, que é uma experiência importante da Lava Jato, atuação em rede, a chamada rede institucional repressiva. ou você atua em rede, com tecnologia, ou você corre o risco pela atuação fragmentada de perder o foco, perder qualidade e, principalmente, perder racionalidade e coerência na atuação estatal primitiva. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa racionalidade, ela precisa ter uma relação custo-benefício perceptível. Outro dia assisti a um julgamento no Supremo, percebi ainda o quão distante certos votos e eles estão distantes, inclusive, da racionalidade que nós percebemos na operação Lava Jato, como prova-se de um contato muito estreito ali no dia a dia da AGU, e todos passam de modo bastante próximo à força-tarefa. Veja, votando pelo recebimento de uma denúncia, ainda se utiliza aquele linguajar vetusto de que os indícios são fracos depois de sete anos de investigação, sete anos de investigação da Procuradoria-Geral da República, os indícios são fracos, mas vamos receber essa denúncia para ver o que vai acontecer agora, o que vai se provar na instrução criminal. Isso causa descrédito ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Cada vez mais o Ministério Público, que lutou tanto para ter consigo o poder investigatório, para trazer para o seu ventre o poder investigatório, para controlar a polícia, para ter essa rede ao seu dispor, ele precisa fazer valer uma maçã, um juízo, que causa danos, que tem a mídia, a ação punitiva. E nós podemos pensar, até quando eu me associo aqui, Aristotélico, se fosse um processo contra qualquer um de nós, agora tem aí a lei do abuso de autoridade, tem discussões sobre outras legislações, imagine, o processo por si só, ele causa prejuízos, ele causa danos reputacionais, o processo punitivo tem que ter uma justa causa bem lastreada. Ele precisa ter fundamentos sólidos, ele precisa ter plausibilidade, principalmente porque o Ministério Público tem o poder investigatório e muito amplo. Ele pode ter o contraditório ali dentro. E por que é mais fácil o Ministério Público investigar ele próprio do que depois investigar em juízo? Por que o Ministério Público deixaria para investigar com a instrução na esfera judicial se ele pode investigar tudo no âmbito do inquérito civil ou de um procedimento investigatório criminal? Isso é incompreensível. Então, por que a juizaria uma ação ou criminal ou de improbidade com indícios leves? Ou com indícios fracos? Ou sem uma fortíssima verossimilhança do direito? E todas as grandes ações na Lava Jato, elas são tão fortes que, geralmente, vem acompanhado de prisão preventiva, ou muitas delas, não todas, claro que não, mas já se sabe que a pessoa tem grandes chances de ser condenada. As provas estão todas previsíveis. Então, o sucesso de uma boa ação é a prova ser produzida em si. Isso é produzida com validade sobre a presidência do Ministério Público. Sobre a presidência, estamos no controle do Ministério Público. que, por que, é preciso ter prioridade em não gastar, como diz lá no Sul, o Sincero, na época dos Margaços Chimães, não gastar pólvora no Chimães. Não pode gastar, não tem como gastar ali, aquilo que você vai jogar fora. Tem que ter a comissão certa para o lugar certo. Então, tem que ter o conceito de justa causa substancial, resgatar isso, até por uma relação com os políticos que a máquina judiciária, vejam só, são 100 milhões de processos que nós temos hoje. Uma das metas que nós temos na Júlia é reduzir, justamente por quê? 30 milhões de processos não é o federal. O federal é o pior cliente hoje do governo judiciário. Impera a máquina judiciária. 100 milhões de processos. O Ministério Público tem que tocar os processos para vencer. Não tocar processos para matar. E qual é o melhor ferramenta daquelas investigações, daqueles casos nebulosos, que fica meio a meio, ou que você não tem chance, ou que são muito fracos e você arquiva, ou que tem situações nebulosas, o termo de ajustamento de conduta, o termo de compromisso, o acordo de lei de polícia. Isso se aplica igualmente às ações de improbidade judiciária. Inclusive, nós sustentamos desde 1997, a tese que agora está sendo chamada lá dos projetos que tramitam de emenda a Moro. Ou seja, mandar uma controvérsia sobre fatos ou sobre legislação, não se pode abusar, não se pode trazer isso para o âmbito de uma ação de improbidade administrativa. E, portanto, a questão do ciclo punitivo foi já validada pela 5ª Câmara de revisão do Ministério Público Federal, no tocante a homologação de acordos no âmbito da improbidade administrativa, quando disse textualmente o seguinte. Admite-se a celebração de acordos pelo Ministério Público Federal no âmbito da improbidade administrativa, que envolva a aternoação das sanções da Lei nº 8.429, ou mesmo com sua não aplicação, isso tem sido prática na alteração Lava Jato, a fim de dar congruência ao micro-sistema de combate à corrupção de defesa do patrimônio público e da probidade administrativa. Sistema esse que contempla a possibilidade de realização de acordos de relação ou colaboração premiada no âmbito criminal. Se os acordos podem ser celebrados numa seara, devem poder ser na outra, conforme preconizam inclusive as convenções internacionais que o Brasil é signo na carga. E aqui tratando de acordos de treinência, na operação Lava Jato também tem se celebrado, tem se buscado a validação para o não ajuizamento de ações de improbidade, se busca se lembrar um acordo como um todo. E agora, no caso aí da Edebrecht, certamente também tem a parte do acordo que busca esvaziar as ações de improbidade. Nós mesmos na AGU ajuizamos uma ação de improbidade, 12 bilhões de reais contra, entre outras, a trota e a Edebrecht. O acordo de demência, ele é um tipo de acordo diferente, ele busca um instrumento de investigação. Há casos que você pode celebrar um termo justamente com luta, no âmbito do inquérito civil ou acordo judicial, enquanto tiver emendamento do próprio processo. Então isso é uma novidade importante que eu trago aqui, a reflexão, para que se possa, por exemplo, fazer um filtro nessas ações de improbidade administrativa. Até para buscar um foco e buscar uma estratégia de ação que selecione aqueles casos mais graves, que se possa buscar efetivamente atuar. Seja no âmbito da improbidade empresarial, seja no âmbito da improbidade administrativa, através de forças-tarefa, através de outro modelo de atuação, não mais aquele governante do promotor natural, através de modelos mais organizados, mais articulados, que o Ministério Público possa atuar de modo, uma melhor distribuição da própria atividade, fim, possa atuar concentrado nas áreas estratégicas. Com esse modelo que eu penso que seja a tendência, com esse modelo que veio com referência da Lava Jato, que é um modelo de qualidade, virou uma referência de qualidade do Ministério Público Federal e creio que talvez influencie os Ministérios Públicos dos Estados. E é evidente que essa experiência da Lava Jato, sendo uma referência internacional para os transmitados, criando esse conceito de rede institucional transdisciplinar, interinstitucional, de atuação repressiva e também consensual, fundamentada na prioridade da recuperação dos ativos desviados, também na busca de interferência preventiva na administração pública por maior transparência. Até porque, lembrando, o Ministério Público tem uma atuação preventiva importante através dos institutos, como a Recomendação, a atuação preventiva junto à administração pública, nós temos sim uma perspectiva pela frente, apesar das retaliações naturais que a instituição sofre por parte destes que estão sendo fiscalizados, eu penso que o Brasil caminha para um futuro que é irreversivelmente melhor do que a realidade que nós vivíamos. porque as instituições estão sendo fortalecidas por uma atuação muito mais organizada, articulada, por lideranças renovadas, por uma sociedade civil mais madura, mais atenta, liberdade de imprensa e por uma classe política que certamente se renovará e se reciclará a partir de todas essas experiências. Isso é um fenômeno, inclusive, mundial. Portanto, as retaliações que sofrem essas instituições, dessas corporações, como muitas elas têm, que têm, claro, os seus problemas, mas que são minúsculos, perto das mazelas para as quais elas estão apontando os seus dedos e suas investigações e sua atuação fiscalizadora. são muito menores. O Brasil vive um estado patrimonialista, um estado apropriado por uma classe política completamente deteriorada que precisa, efetivamente, da atuação destas corporações, destas instituições. Nós temos, sim, um processo de renovação. O impeachment foi um processo absolutamente necessário e imprescindível nesta transição. O atual governo faz parte deste processo de transição e que eu acredito que culmina essa transição nas eleições de 2018. e eu já sei a minha visão, no âmbito federal, que seria o melhor para o país. E que as instituições, nesse meio tempo, as nossas instituições, as quais nós surgimos, essas instituições de Estado, como o Ministério Público, o Judiciário, as advocacias públicas, elas certamente enfrentarão esses interesses poderosos e buscarão, de algum modo, amesquinhá-las, mas saberão fazer esse enfrentamento com grandes lideranças que têm, como aqui em São Paulo, aliás, o Ministério Público de São Paulo, hoje, aqui, uma representação do Ismã, do Felipe Locke, em âmbito nacional, mas, historicamente, foi o Ministério Público de São Paulo que liderou a formatação do nosso Ministério Público na Consignite de 1988. Então, eu não tenho dúvida que, neste processo de discussão e de enfrentamento, até as instituições, os seus membros poderão sofrer alguns arranhões, como todos sofrem quando saem de alguma luta, de algum embate. Todos nós sofremos. Eu mesmo sofri agora, saindo da AGU, ao exercer também o direito à existência dele. Mas as instituições saem maiores. As instituições saem maiores desses empates. Eu não tenho dúvida de que o Ministério Público brasileiro, a maestratura, será muito maior, assim como outras que estão também engajadas nesta mesma luta. Portanto, eu quero, mais uma vez, pedindo excuses por não poder acompanhá-los nesta jornada tão importante como é este encontro, deixar aqui esta mensagem de uma breve reflexão técnico-jurídica bastante curta sobre o que é a confluência da lei de improbidade com a lei de corrupção culminando neste ciclo de sistema punitivo, que hoje oferece um leque de oportunidades para uma atuação mais integrada e permitindo os acordos dessas ações e uma visão mais substancialista sobre a justa causa, que eu creio que é a síntese da minha exposição, e uma visão, se me permitam dizer, otimista sobre esse cenário que parece, às vezes, ser um aterrador, mas que eu vejo como um cenário, sim, de embates e de luta, mas que no qual todas essas instituições e a sociedade brasileira, todos nós sairemos fortalecidos e muito mais unidos de todo este contexto. Muito obrigado.